E aí E aí E aí E aí E aí Tio exterior com tabela a bola não cair contra-ataque prontamente lançado pela equipa E aí A pausar agora E agora a capitalista No ano passado o mercado dos pontos impactar a partida 69 69 Outro Rocha grande bola Outro Rocha Muito bem Esse jogador E aí E aí E aí E aí José Sajor, a carregar, não vou bater, e dois. Muito bom de bola ali de Odorcha, arriscou ali na falta. Bom, belo passo de Danilo, calta em sexto, ficou ali. Para 4 dos 7 pontos que trazia desvantagem, tem agora 3. É verdade, há alguns turnovers nesta segunda parte. E a vantagem no marcador, Odorcha, vai jogar um para um, bem defendido agora, mesmo assim muito forte. 44-39, 5 pontos de vantagem para o DSA, Chima, prefere lançar, e com a verde, ali a 0 graus. Muito bem a esta ação de Pedro Santos. E na recarga, Chima. Acácio, 3 contra 2, Pedro Santos, solto, vai lançar. Ainda não é desta, mas ressalto para Chima. E com a verde, basta a tabela. Começou pela zona alta, pelo clube esportivo de Torres Novas. Está na Benfica desde 2017, 35-39. E agora 37. Será a seguir de carta para ver se estava tudo bem com ele. É assim mesmo que temos que estar na modalidade, e de facto são estes promenores que são de registro. É um jogador que, mesmo que falhe a seguir, tenho a certeza que vai voltar a lançar. 27-26, diferença mínima. Chima lança na área do lance límpico e converte. Acácio, assiste, passa para muito bem Chima. No seu semigange, a utilizada a tabela e a convertação. Chima, converte e recebe falta de GT. Portanto, com o lance livre adicional. Santo André Carlos, 3 minutos, 50 segundos para o intervalo. Tudo em aberto, bom espetáculo, 34-36. Sim, excelente exibição. E agora... São do O, o Santo entrou na partida para o lugar de Mário Colima. Então passa adentro para o Odo Rocha, vai para cima, 2 pontos. É um posto que gosta sempre de receber na linha 3 pontos para tirar. E agora 2 pontos para a equipa de Vasco. Foi pena, foi aquele... A segunda parte do primeiro período e início do segundo momento. Neste momento estão-se a bater de igual para igual. Depois vive as sucessões. A direto... Está a passão ali de Menel Cicó, depois ali aqueles... Não desfazer, houve ali uma... 31 para o VSA. Carter, muito bem, só faltou a concretização. Danilo está solto, lança, converte. Carter... Muito bem, Aldo Rocha. Primeiro empate... Muito bem, esta assistência. E Chimo Aldo Rocha... Tiago Lisboa, jogada individual, deitou o passe para Ivan Pavicevic. Bola interceptada e depois lançada de pronto para o contra-ataque e concretizado. Carter para Pedro Santos. Fica agora Verdarvini. E também ali Carter, joga dentro com a do Rocha, vai carregar dentro. É ela a bola por... O atirador não converte. E no ressalto, muito bem, Aldo Rocha a ganhar o ressalto. É isso um parcial, mas com os pontos a saírem com mais fluidez. Agora muito bem jogar. Sozinho para lançar de 3. Não cai. Aldo Rocha a ganhar o ressalto, a subir. E aí está. André Silva pôr um pouco mais de pressão. E aí se esquece de fazer pressão, é... Um grande passe para Chimo Aldo Rocha, que converte com toda a facilidade deste gol. Dois minutos, 15 segundos para o final do terceiro e penúltimo quarto do jogo. É, nove pontos já para o Thiago. E o segundo melhor marcador da partida, logo atrás de Danilo Rocha, do PSA, com 10. O Rocha lá em cima. Perto, Carter. Ali com uma... Ali, assim, uma defesa... E um bocadinho há as regras da lei. Ali sempre... Agora a petirir-se passos. Parece-me a mim também 3 segundos. Muito... O Rocha, então, da equipa do PSA. E de Carter, muito bem, a sentir o seu poste. Ticket. Ora, Pedro Santos. Leva 4 em 7. Mas a verdade é que acumulou muitos erros ali nas... Alguns contra-ataques e grande passe. Agora a grande assistência de Carter para... Hashtag FBTV no Twitter. É o trabalho dele. Problemas que o Rocha ninguém passona. O Petro Santos é grande. É, 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 é. Grande passe agora de Nicol... Muito bem. O Shima a apanhar o ressalto e a converter. O Shima! 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 Uma média de 3 em 11, não se lembra dos 3 pontos. Hoje, uma tarde-noite incrível de Mitchell Hunt. 5 em 9. Vendo com a bola. Quem está a marcar, até amanhã não. O Docha com o grande ressalto ofensivo. O Docha mais um ressalto ofensivo. E agora... O Docha para Danilo. Vão os dois jogadores a Danilo Horta. Deixa o Docha sozinho e ele vai carimbar! Exatamente! Santo André. O passo para Danilo Horta. Marcado por Guilherme Mendes. Pedro Santos. Vou jogar bem para o Docha. E mais dois pontos para... O Docha... Vai! Vai! One! Vai! Vai! Vai!